Os bebês estão em perigo porque a babá é maluca e eles precisam sair daqui antes que seja tarde demais! O berçário da Bete, meu Deus do céu! A gente tá lá fora, eu tô chegando, oi! Nossa! Oi, Rafinha! O que que aconteceu? Eu não sei não! Onde a gente tá? A gente tem uma arminha pra usar, lanterna também, se apertar F é lanterna, se apertar R é arminha, ok! A melhor professora! Será que tá escrito isso mesmo? Opa, o que é isso? Já a agitação, que dão, olha! Vamos, vamos, sobe, sobe, sobe! Tem que ligar a lanterna aqui, é isso, a gente não vê nada, nossa, que escuridão! A gente tem que fugir daqui, Rafinha, o mais rápido possível, senão a Bete vai perceber e vai prender a gente! É! Meu Deus, uma bateria gigante, o que é isso? Pegou um negocinho! O que você pegou? Não sei, um negócio! O que é isso que tem por aqui? Toma, toma! Mochila chata! O que que é que é a caixa de energia? Uh, tem que arrumar aqui! Nossa, tem que ser muito rápido, você fez rápido? Faz rápido! Ai, meu Deus, bem-vindo ao berçário da Bete! O que será que vai acontecer por aqui, Rafinha? Eu tô com medo, não quero ficar aqui não! É, consegui! Clica no botão que você vai desbloquear o ginásio! Tem algumas tarefas que a gente precisa completar também! E a porta só vai abrir quando a gente pegar 100% das tarefas! E eu posso treinar na esteira pra ficar mais rápido? O quê? Sinta-se à vontade para explorar o lugar! Precisamos de baterias, então é melhor encontrá-las, trazê-las de volta para o ginásio! A gente vai precisar de 4 baterias para o ginásio, Rafinha! Tem que encontrar as baterias e trazer de volta para as caixas azuis! Você pode encontrar nas caixas vermelhas as baterias! Interessante! Ei, Fofinhas, deixa o like pra gente conseguir encontrar as 4 baterias! Ó, peguei uma, coloquei uma aqui! Faltam 3, Rafinha! Sabe onde tem mais? Vamos procurar então, vai rápido! Aqui! Aqui é pra aumentar o nível de velocidade, olha só! Nossa, tô ficando muito rápido! Meu Deus! Você também é bom nisso? Nossa, eu sou muito bom nisso, hein? Vou de costas! De costas? Não, não, não é possível! Que da hora! Tá, tá, tá bom! Não vou ficar treinando a velocidade, não! Tenho que achar as baterias! Deixa eu ir pra cá, não tem como vir mais! Rafinha pra lá, não dá pra ir, não! Tô level 3! Beleza! Aonde que tem bateria? Não sei, eu tô procurando aqui também! Tem umas setas... Ah, disparo de arma! Pressione R pra mirar e atirar! Nossa, tem um bicho ali! Meu Deus, que feio! Aqui ele tá ensinando a usar o jetpack! Onde que você tá? Eu caí! Cuidado aí pra não cair, Rafinha, por favor! Que que era aquele bicho? Tem um botão aqui... Ah, o botão é pra ligar a luz! Não sei não, você viu? Tinha um bicho enorme aí! Cuidado! Ele pegou você também? Uhum! Meu Deus! É o sujeito 2 o nome dele! Que medo! Morre, bicho feio! Tem que tomar cuidado com ele! Cuidado, cuidado, cuidado! Tô dando um headshot! Mas acho que não dá pra interagir com ele! Tem que é só apertar... Passa pra cá, vai, vai, vai! Passa, 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 rápido, rápido! Boa! Vem, vem pra cá, vem pra cá! Beleza, tem como sair por aqui! Tá, ok! A gente abriu outra sala! Toma cuidado, toma cuidado! Por quê? Eu não caí! Ai, meu Deus! Beleza, aqui não tinha nada! Nossa! E mais um fantasminho aqui, nada! Aí mais um monstro desse! Cuidado, Rafinha! Hum! Sobe, sobe, sobe! O bicho não me vê aqui! Tô aqui já! Tô aqui desse lado já! Já consegui atravessar! Tinha certo? Boa! Vamos, vamos, vamos! Ali tá ligado! Vamos lá! Já daí! Meu Deus! Esse é a corrente, você viu? O bicho é essa? Faça ideia! Melhorar a lanterna, tesoura... Não sei por que servem essas coisas! Melhorar a lanterna, vai! Acho que a sua lanterna tá melhor também, não tá? Eu esqueci de pegar a bateria! Ei, você esqueceu de pegar a bateria! Que bateria? Ah, aqui! A bateria! Não tinha visto! Então a gente vai ter que voltar tudo até colocar a bateria lá? Não, acho que dá pra passar por aqui, ó! Tem como pegar mais uma bateria aqui e como pegar mais um quadratinho aqui, ó! É só atravessar pra cá, Rafinha! Aonde? No bicho aqui! O bicho tá me seguindo! Beleza! Aí, ó! Pronto! Abriu aqui! Eita, o bicho doido de novo! Eu tô com duas baterias já! Só falta mais uma e a gente já consegue pegar! Aqui, achei! Ué, onde que tava? Tava aqui na parede! Beleza, vamos, vamos, vamos! Vou tomar uma sódia! Toma, toma, toma! Eu também também, agora eu tô super rápido! Graças a esse bicho! Ah, esse bicho não deve fazer nada! Cuidado com esse outro aí também, que eu tenho medo dele! Não entendi! Ah, claro, a gente vai pra onde? Eu tô brincando! Entrada! Entrada por onde? Ah, aqui, Rafinha, ó! Tem que entrar no cano ali, ó! Ui! Ih, você conseguiu boa! Eu não consegui! Não! Eu tô aqui sozinho! Como é que você fez pra entrar lá? Eu segui um parkour lá! Ah, tá! Entendi, entendi, entendi! É pra aqui? Ah, não! Pra cá, não! Então... O que você tá fazendo aí, Rafinha? Eu tô tentando achar umas bolinhas! Ah! Que chichato! Ah, entrada! Ah, tá! É pra entrar por aqui, pra ir pra lá! Ah, entendi agora! Eu tô com um coração! Meu Deus! Como que você tá com um coração? Eu tô atravessando, tô conseguindo atravessar! Boa! Consegui, consegui! Ah, era só passar pra cá, entendi agora! Nossa, demorei muito tempo pra entender isso! Eu já tenho falado, né, Rafinha? É, né? Interagir, bola de plástico! Ah, tem que pegar as bolinhas de plástico e colocar na mão dos bichinhos! Cuidado aí, que esse bebê tá maluco! A gente quer colocar quantas bolinhas de plástico? Cadê as outras? Tá tudo espalhado pelo mapa! Falta três ainda no meu! Falta quantos aí? O meu também! Que medo desse bebê estranho! Você tá vendo ele? Uhum! Olha, tem como ganhar dele! Levar os tirinhos nele e ele perde! Vai, 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 vai! 30, 20, 10... Ah, ele perdeu! Hehehehe! A gente matou ele à toa! É, ainda faltam mais bolinhas! Cadê elas? Não sei, mas mudou agora o ambiente aqui atrás, tá vendo? Que? Será que é isso? Ah, aqui é um novo! Tem uma bolinha ali, tem uma bolinha ali, você viu? Eu peguei uma aqui! Eu também, mas ainda faltam ainda mais... Umas três, duas, três... O problema é saber qual que é que eu não consigo subir escadas! O pompom, ele não sobe escadas! O pompom não sabe! Boa, conseguiu fazer o parkour pra esse lado aí? Uhum! Beleza, peguei mais uma bateria também! Já tenho todas aqui, mas ainda faltam as duas bolinhas! Uma bolinha, na verdade! Conseguiu achar a última bolinha? Eu acho que sim! Boa, onde que ela tá? Ah, perdi! Comecei pra cá... Ah, consegui! Revivi, pompom! Boa! Eu tô tentando pegar a última bolinha aqui! Consegui pegar as duas bolinhas! Vou lá testar se agora eu consigo desbloquear alguma coisa naquela sala, sabe? Uhum! Você tá onde? Ah, eu tô indo lá no negócio da bolinha! Beleza! Eu vou tentar também chegar até lá, mas eu tô tentando fazer o caminho de volta aqui! Vou ir por aqui... Agora é só descer... Pronto! Ah, pronto não, calma! Pronto! Nossa, agora eu vou ter que descer tudo! Agora é que eu lembro aí! Volta uma última! Eu já peguei todas! Tinha uma que tava lá embaixo, Rafinha! Tu não viu? Aonde? Tinha uma que tava lá... É, tipo, tá embaixo das coisas na terceira etapa! Lá em cima! É lá em cima! Tem que subir tudo de novo, Rafinha! Nossa! Quando você ativa, acontece uma coisa muito louca! Eu vou esperar você aqui, tá? Onde que eu tô? Ah, eu tô lá onde coloca as baterias! Você tá aí onde coloca as baterias, Rafinha? Calma aí! Coloquei todas! Eu vou tentar chegar por aí! Boa! Você colocou todas aí, eu tô tentando atravessar pro outro lado no mapa aqui! E agora? Não sei! Abriu alguma coisa? Uhum! Eu liberei uma sala secreta das bolinhas! Uns palhaçãs aí pra atirar aqui! Tô atirando neles! Consegui uma arma! Abaixo de um palhaço! É uma arma nova! Deixa eu ver! O que ela faz? Eu consegui abrir uma porta! Uh! Ela arremessa bolinhas! Que legal! Uh! Da hora! Você conseguiu abrir a porta? Aonde? Pera aí que eu tô voltando aí, Rafinha! A missão de pegar as bolinhas era secundário! Não era a principal! Fugiu do ginásio! Fugiu do ginásio? Ai, meu Deus do céu! Eu tô indo, eu tô indo! Estou um pouquinho longe! Ah! Olha ela! Você tá vendo a tia zona? Aham! Calma aí que eu tô chegando! Tem um bichinho aqui doido! E esse cara aqui também que é doido! Eu vá! Será que eu vou pra cá? Não sei! Peguei uma bandeira! Eu não sei pra que que serve, mas eu peguei! Vou passar pra cá! Vamos ver! O que tem por aqui? Ai, meu Deus! Ah! Eu escapou! Nossa, que susto! Meu Deus! O bicho me pegou! É o quê? Doido! Não, não, não! Eu quero respawnar! É o doce do que? Eu respawnei! Quer ver se eu me pegar de novo, bicho doido? Sai fora! Ai, bicha feia tá indo atrás de mim! Eu respawnei aqui! Acho que eu tô indo pro lugar certo! Consegui fugir! Boa! Eu tô tentando chegar pra colocar as baterias! Cheguei no ginásio! Vou colocar as baterias agora! Dois... Fuja do ginásio! Você também teve que passar por isso? Uhum! Meu Deus! Tá carregando ali em cima o progresso da tarefa! Bora! 100%! Uh! 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 Também quero fugir! Então você foi embora e me largou aqui, é isso? Aham! Ah! Tá bom! Pelo menos eu escapei! Bom trabalho! Você conseguiu! Desculpe, tela errada! Um segundo! Vou mudar isso! Abrir a porta! Ai, meu Deus! O que que tá acontecendo? Já escapou e eu tô aqui ainda! A porta abriu, mas é um corredor escuro! Eu não quero mais não! Talvez eu tenha as bolinhas pra tacar na pessoa! Nossa! Ela tá lá no fundo! Ai, meu Deus! Sai, Tia Zona! Vou ativar os dois! Ativei! E agora? Meu Deus! É a Tia Zona! A Tia Zona tá maluca! Ai, meu Deus! O Rafinha escapou! Só voltou eu agora! Só sobrou eu! E agora? O que eu faço? O bichinho veio atrás de você? A Tia Zona não veio ainda! Ai, ela escapou do vidro! Meu Deus! Ela tá vindo atrás de mim agora! Sai, Tia Zona! Meu Deus! Que susto! Você conseguiu as caixas na minha cabeça! Socorro, Rafinha! Espera eu! Não vai embora sem mim, não! Por favor! Meu Deus! Que medo! Nossa! Minha câmera tá mexendo demais! Tem um carinha aqui! Ai, conseguiu o carinho! Rafinha! Eu tô escapando! Você tá aqui fora! Tô! Tá indo de emergência! Meu Deus! Até o bichinho fugiu! E ela ficou presa lá! Hehe! Conseguimos, Rafinha! Uhul! Capítulo concluído com sucesso! Obrigado a todo mundo que assistiu! Uhul! Valeu! Você achou os dois Rafinhas no esconde-esconde? Eles estavam bem aqui! Tchau! Tchau!